Oi, oi oi! Pandínio, sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui junto com a банaninha! Oi pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai responder perguntas dos inscritos que vocês mandaram no Instagram, se você não me segue lá, me siga. Aquelas, né? Natasha Panda Oficial. Isso aí! Então pessoal, vamos lá para as perguntas! E siga a mais gata do YouTube, gracias a noiva! É o que vai? Pessoal, a primeira pergunta aqui é da Maria Rita e ela perguntou, quem faz mais drama? A Natasha. Por quê? Por quê, cara? A gente fala, a Natasha, não sei, eu tô cansada e tal. Nossa, você tá cansada, bloqueando, removendo dos grupos. Juro, gente, eu sou muito dramática. Qualquer coisa que acontece, eu já saio de tudo que é grupo, eu já faço escândalo. É tipo isso. Ela bloqueia. É. Então vamos lá pra próxima pergunta. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Bruna Ferreira Sobral. Salve, Bruna. E ela perguntou, como vocês se conheceram? Bom, gente, eu tinha ido pra praia, em Balneário Camboriú. Ah, tá, eu achava que ela era da vida de grupo. É, da vida real, enfim. E daí, a bananinha, eu tinha marcado com ela pra gente se conhecer, porque tipo, a cidade dela é bem perto, né, de Balneário. Não tanto, mas é, enfim. É perto. É. É mais perto que relaxes. Que relaxes. Aí a gente aproveitou e se conheceu. Daí a gente tava lá plena, eu tava plena num restaurante, aí chegou a bananinha, enfim, a gente se conheceu. É, não tem o que falar. E a gente ficou, tipo, depois sem assunto e acabou o assunto. Essa é a vida. É, porque meio que não é a mesma coisa de você conversar com uma pessoa, tipo, o tempo todo virtual e depois passar, tipo, do nada. Oi, tudo bom? Tudo bom? Como assim? Porque, tipo, que nem, a voz da Natasha não é essa que vocês escutam nos vídeos. Nossa, como assim? A voz é como? Ah, não sei, mas não é, tipo, ah. Não é. Ah. Então, gente, bora lá pra próxima pergunta. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Bia. Ela perguntou, há quanto tempo vocês são amigas? Manda salve, por favor. Salve, Bia. Ih, muito dia, gente. Salve, Bia. Então, a gente se conheceu no final de 2017, só por novembro? Novembro? Por aí. Eu conheci a banana pelo meu WhatsApp, no meu grupo, que ela tava lá, bem plena. Daí, um dia, ela falou bem assim, eu tenho canal, gente. Daí, eu fiquei, tipo... Não, não foi assim. Foi. Não, eu nunca cheguei a ser do canal porque eu tinha vergonha. Mas tu falou, eu descobri o teu canal de algum jeito. Então, porque tavam falando, tipo, perguntaram pra mim se quem tinha canal. Daí, eu falei que eu tinha, daí todo mundo falou que, tipo, me conhecia e tal. É, aí eu fui ver, daí eu, tipo, nossa, ela é muito legal. Não, e quando eu vi o teu primeiro vídeo, que era, acho que um escape, assim, do Bob Sponja, alguma coisa do tipo. Eu fiquei, tipo, nossa, ela tem cara muito de adulto, de 20 anos. Eu fiquei, tipo, oxe. Ai, gente, muita gente fala que eu parecia mais velha. Eu fico tão honrada. É o quê? E eu aqui com 14 anos, pareço, sei lá, uma criança de 10. Mas o que eu ia falar? Continuando. Qual era a pergunta? Quanto tempo a gente é amiga? É que a gente tá meio gripada, né? Eu fico meio... Eu fico boiando. Mas o que eu ia falar? Lembrei. A gente se conheceu, tipo, em novembro de 2017. Então vai fazer dois anos. Isso aí. Bora pra próxima pergunta. Matemática, vamos lá. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Erika. Ela perguntou qual é o signo de vocês. Galerinha, meu signo... Ai, eu falei isso muito pra vocês de educação física. Pessoal, o meu signo é Ares. Eu sou a Ariana. Eu, minha... A minha lua... A minha lua tá em... Deixa eu lembrar que eu sabia. A minha lua tá em virgem, eu acho. E eu não sei essas coisas, não. Eu não sei. E eu nasci dia 5 de abril, por isso que eu sou de Ares. Ui. E eu sou de gêmeos. Porque eu nasci em sede junho. Por isso que ela é muito bipolar e muito diamante. Sério? Não sabia. Tá explicado, gente. Ô, Banana, eu sinto que você já foi uma louca de signos. Ai, eu amo. Sério, gente, até hoje eu pesquiso, só que eu não sou tão... É, tipo, eu pesquiso, mas sei lá. Ô, Nath, que dia é seu aniversário que você tava falando? 7 de junho. Gente, eu sabia. Ué? O mais que a gente já perguntou que dia é o aniversário da Nath. É o 14 de junho. Vamos lá pra próxima, gente. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Luninha. Ela perguntou, vocês gostam de K-pop? Eu não gosto. Olha, gente, eu, assim, não é que eu tenho nada contra. Mas, tipo, sei lá, eu gosto de alguns grupos, de algumas músicas. Mas não que, tipo, seja aquelas flores que drolatras coisas, entendeu? Tipo assim, galera, eu já tentei gostar de K-pop, não consegui. Aí eu me forcei a gostar de K-pop, tá ligado? Que horror. Aquelas K-popperas falsas. Que, tipo, tocas por moda. Eu queria ser uma delas. Porque a maioria das minhas amigas, assim, estavam K-poppers. Eu pensei, hum, eu não vou ficar excluída. Mas não adianta, gente. Eu não entendo nada. Ai, é muito, tipo... Ah, fake love é boa. Fake love é uma música do BTS. É boa. Eu gosto dessa música. Mas que nem tem outras que, tipo... Ah, gente, sei lá. Mas é muito... É que eu sou mais, tipo, na base da sofrência, sabe? Eu sou mais... Sou mais sertanejo, corno. Então... Eu gosto... Olha, a única banda de K-pop que eu gosto é Blackpink. Blackpink... Yeah! Vamos lá pra próxima. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Lívia Helena. Ela perguntou, vocês se odeiam? Aham. Aham. Assim, gente, a gente se odeia. Tipo, é tudo, tipo, sabe ganhar inscritos, mas é que nada a outro. É, eu não gosto dela, gente. Ela é muito falsa, gente. Real. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Flávia. Ela perguntou, você e a Bananinha são irmãs ou amigas? Nenhum dos dois. Nossa. Gente, é best friends forever. Bife. 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 Somos bifes. Aquela. É isso. Mentira. Não gosto de você. Eu vou sair daqui. Fica aí gravando sozinha. Você não tem vídeo. Olha, mas o canal é teu. Gente, então, eu sou nova da Tacha Panda. Eu tô de pão. Estou filmando. Faço tutorial de maquiagem. Então, meninas, vamos lá pro meu quarto, que a gente tá no quarto de princesa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos fazer um tutorial de mi-criagem. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Mi-criagem. Mi-criagem. Vem, vamos ir no closet. Nossa, ela tem um closet. Cadê minha sombra? Vampiro. A gente tá aqui. Eu tô aqui. Mentira. Cadê você? Tô aqui embaixo. Nossa. Quem? Então, meninas, primeiramente, você vai ter que pegar o pó. Assim, ó. Passa assim. Fazendo peixinho na cara. E passa. Isso. Ai, agora, garotas. A gente vem e peitei os cabelos. Não vai ficar um monte de... Peitei com o boné, né? Tipo, normal. É porque o cabelo é perfeito. E passa uns perfumes. Pronto. Passa um perfume de praga. Então, agora, você tranca a Natasha. Não me tranca. Não ouse. Não ouse. Pessoal, a próxima pergunta é que é da Elaissa. Tudo bom, Benuna? Por que você está aí, deitada no meu colo? Ah, deu soninho. Então, ela perguntou. Vocês são amigas há quanto tempo? A gente já respondeu. Me segue no Instagram. Eu roubo e a gente... Mentira. Ela perguntou também. Qual é o predileto de vocês? Galera, como a gente já respondeu a primeira pergunta, que é, tipo, quanto tempo que a gente é best friends, forever, bife, a gente meio que não vai responder, porque a gente respondeu. Enfim. Tá, a minha comida predileta é pizza. E a minha é slugonoff e purê de batata. Ui, purê de batata. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Maria Prado. Ela perguntou. Amo vocês. Um beijo. Um beijo. Qual a meta de vocês para o final de 2019? A minha meta, gente, galerinha, é 300 mil. A minha é 600 mil. Hehe. Se a gente vai conseguir, não sabemos, mas... Se você se inscrever, talvez a gente consiga. É, se você compartilhar esse vídeo, talvez a gente consiga. Talvez. Só talvez. Talvez. Só talvez. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Letters to Natasha. Meu Deus, que nome difícil. Mas ok, um beijo. Qual o jogo de vocês preferido? Também é o contrário, né? É. Qual o jogo favorito de vocês? Qual o jogo preferido de vocês? Bom. O meu jogo preferido é... Bloxburg. Ah, eu tô pensando em Free Fire já, né? Ih, aqui é que o chip de vender sempre. O meu aqui do Roblox é o Murder. E sem ser no Roblox, o meu é Free Fire. Sem ser no Roblox, eu acho que eu não tenho. Mas é Free Fire também, então. Tu nem joga, galera. Eu jogo. Tô jogando ultimamente. Eu não sou mais... Irra. Irra. Não é mais? Não. Duvida. Eu acho. Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Samila. Samila. Ela perguntou, já brigaram? Manda beijo. Beijo, Samila. Beijo, gatona. Gatona. Então, eu acho que a gente nunca brigou. Obrigado, assim. Tipo, muito obrigado. Só um pouco, talvez. É, eu acho que... Só do máximo foi a Natasha me tirar dos grupos. É, eu falo, tipo, um drama que eu faço com ela. Mas a gente nunca briga. E se a gente briga, no outro dia eu já chamo ela dizendo... Oi, tudo bom? Vamos gravar? Não, cara. Eu tenho te contado aí uma vez que... Ai, a Natasha, a gente tava, tipo... A gente tava meio... Ela tinha brigado comigo. Ai, de um lado ela me ligou. E ela falou, vamos gravar? Ai, eu... Vamos. E ela... Ah, pera. Eu tô brigada contigo. Foi bem isso. Ai, acho que foi a única vez que aconteceu isso. Mas, enfim, gente. Como acabar com uma briga? E, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. E, pera aí, meu Deus. Que que é isso? Meu Deus, gente. É um... É um... Como assim, mano? A Yander e o Maid. O que que é Maid? Traduza, Bando. Você que sabe dos ingleses. Ela botando no Google traduções. Ele é um novo empregado. O quê? Mas eu nem tô pagando. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Fantástico. Se inscreva no canal meu e da Bananinha. Gente, vem cá. Pera aí. O que que tu vai fazer? Lá vai ela se jogar. Vai. Lá vai ela. Toda a mão dela. Uh. E aí? Deixa o seu like. Por isso. Foi muito difícil.